O governo apresentou suas contas mais atualizadas para nós, brasileiros. Dá uma olhada como é que está a nossa casa chamada Brasil. E o resultado, as de 23, como você já pode imaginar, não é nada bom. Mesmo cobrando impostos e taxas para tudo que é lado e sufocando nós, brasileiros, com uma carga tributária abusiva lá nas alturas, não é o suficiente para cobrir todas as despesas e todos os gastos incontroláveis desse governo atual. Então você arrecada isso daqui, gasta isso daqui e essa diferença se chama deste fiscal. Ou, em outras palavras, o famoso rombo. Contas do governo tem rombo de R$ 93 bilhões em 2023. Esses são os dados mais recentes e fresquinhos para você. E a primeira pergunta que vem à nossa mente é, caramba, mas vai melhorar até o final do ano? Ou podemos nos preparar para o pior? Temos que nos preparar para a realidade. E a realidade não é colorida, não tem um arco-íris com um pote de ouro lá ao final. Pelo contrário, no acumulado de 2023, a gente tem um déficit superior a R$ 93 bilhões. Só que a previsão do próprio governo Lula é que teremos um déficit até o final do ano de mais de R$ 141 bilhões. Então você já pode se preparar porque até o final deste ano, 2023, sim, a gastança vai continuar. Afinal de contas, o que está acontecendo com as finanças públicas? Para responder a essa pergunta, a gente vai ter a ajuda dos especialistas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o famoso IPEA. As contas do governo em 2023 têm sido marcadas pela queda de arrecadação e aumento da despesa. Ou seja, queda nos impostos que entram nos cofres do governo e aumento das despesas. A grana vai saindo em velocidade turbo. Em consequência da queda da receita e do aumento da despesa, o resultado no acumulado de 2023 registrou déficit, em contraste com o superávit em igual período do ano passado. Aqui fica visível a diferença quando o ministro da economia era o Paulo Guedes e agora o ministro da economia é o Fernando Haddad. E a comparação de resultados entre o governo Bolsonaro e o governo Lula é perceptível para quem quiser ver, porque tem pessoas que preferem fechar os olhos. Durante esse mesmo período, no governo anterior, a gente tinha um superávit de quase R$ 38 bilhões. E aqui a gente tem que entender um pouco melhor alguns pontos muito perigosos na parte das despesas do nosso país. Começando com a pirâmide da previdência social que está ruindo a cada ano que passa. Isso que você está vendo. Este gráfico ilustra muito bem a farsa, a mentira, que tentam convencer você de que não existe déficit na previdência social. Sim, nós temos um déficit bizarro no regime geral de previdência social, que é aquele mais comum das pessoas que trabalharam a sua vida inteira com carteira assinada no modo CLT. Esta linha aqui que eu estou passando o mouse é o regime próprio, ou seja, aqueles servidores públicos e também os militares. Entra aqui, temos déficit nesse também. Olha, esse negócio da previdência social é muito grave, tá? E eu já venho falando para você já faz um bom tempo. Inclusive, o último bate-papo que nós tivemos sobre a previdência social não faz tanto tempo assim. Vou deixar como sugestão aqui em cima. Eu expliquei tintim por tintim que as mulheres no Brasil estão tendo cada vez menos filhos, só que a população idosa vem crescendo a cada ano. O número de beneficiários do INSS vem crescendo sem parar. E o sistema previdenciário brasileiro é uma pirâmide. Lá atrás você conseguia sustentar, porque tinha muito mais jovens na força de trabalho do que aposentados e beneficiários do INSS. Só que essa pirâmide vai mudar e ela vai inverter. O que você acha que vai acontecer? Outra coisa que chama muito a atenção e a gente tem que ficar atento, é que neste governo atual a gente está tendo uma arrecadação em queda. A receita, neste mesmo período que a gente está analisando aqui, de 2023 com 2022, que era outro governo, teve uma queda de quase 80 bilhões de reais. Olha só essas quedas aqui. Imposto de importação, queda. Imposto de produtos industrializados, queda. Contribuição social sobre o lucro líquido, isso daqui é diretamente cobrado do lucro das empresas, queda. Concessões e permissões, ou seja, a gente não está tendo mais rodadas de privatizações. E dividendos também teve uma queda aqui, igual estou mostrando para você. Isso daqui, cara, são as estatais. E do outro lado nós temos o quê? Os gastos do governo em alta. Então a gente tem queda de arrecadação e aumento das despesas. Que cenário fantástico. E eu selecionei os principais gastos do governo ao longo de 2023 aqui. Não são só esses. Esses são os mais pesados. Claro, benefícios previdenciários em primeiro lugar. Tem que fazer uma reforma. Se não, igual você viu agora há pouco, vai terminar mal essa história. Temos aqui também uma grande despesa com funcionários públicos. Lembrando que aqui estamos falando apenas de funcionários públicos da União. Não é funcionários públicos dos municípios, nem dos estados. Apenas da União. Como a gente conversou aqui em outros bate-papos sobre o funcionalismo público no Brasil. A gente tem também uma pirâmide impressionante. A cada 100 funcionários públicos, 70 ganham até 5 mil reais. Aqueles super salários, eles ficam reservados apenas para quem está no topo. Na elite, o creme de la creme do funcionalismo público. E aí a gente já conversou aqui, né cara? Tem juiz ganhando 800 mil reais em um único mês. Tem desembargador ganhando mais de 1 milhão de reais em um único mês. Aqui mais uma vez, enquanto a gente não fizer uma reforma desses super salários, não adianta a gente ficar chovendo, molhado e vamos continuar tendo gravíssimos problemas. Outras despesas muito importantes aqui também é essa daqui que eu estou passando o mouse. O principal exemplo que entra aqui nesta rúbrica seria o programa Bolsa Família. E temos outros benefícios que também acabam pesando bastante no orçamento do governo. É o benefício renda mensal vitalícia, o benefício assistencial, abono, seguro-desemprego. E não para só por aí, tá? Eu só estou destacando os principais benefícios que são pagos. Aqui, qual que é a recomendação que eu faria, né? Fazer um pente fino. Porque a gente sabe que tem muita fraude, tem muita sacanagem. Quando você faz um pente fino, eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar muita sacanagem, muita picaretagem de pessoas que não deveriam estar recebendo isso daqui e acabam recebendo. Então, se fizer uma limpa, pode ter certeza que você vai diminuir esses números. Agora, a pergunta é, vai ter? Bom, aí eu já não vou criar grandes esperanças. Você percebe o problema aqui, né? Na parte da receita, uma diminuição de quase 80 bilhões de reais. E na parte da despesa, uma elevação de mais de 74 bilhões de reais. Aí o Haddad foi dar uma entrevista coletiva. O que ele falou? Bom, ele fugiu de todas as perguntas incisivas sobre, afinal de contas, você jogou a toalha do déficit fiscal zero das 24? Ó, igual o bagre ensaboado, ele foi fugindo, foi fugindo. E aí ele fez uma promessa. Olha que maravilha. O desabafo de Fernando Haddad e a nova promessa de medidas para arrecadar mais. Rob, como assim explica mais isso daí? Haddad promete lançar novas medidas. Falei ao presidente Lula que temos várias alternativas, antecipar medidas que seriam tomadas em 2024, se eu mandar tudo o que poderia, o Congresso não conseguiria digerir. Falou, falou e não falou nada, né? Deixa eu traduzir para você. O que são novas medidas? Aumento de impostos, aumento de taxas, aumento de contribuições. E o mais curioso de tudo é que em nenhum momento ele citou intenção de cortar gastos públicos. É, amigo, se 2023 já foi de fortíssimas emoções, 2024 o conselho é como já dizia Galvão Bueno nos jogos da seleção brasileira. Haja coração, amigo.